Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de hidratação capilar. Eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser os produtos que eu vou usar e depois, durante o vídeo, vocês vão acompanhando passo a passo, tá bom? Eu vou usar o shampoo e o condicionador da Haskell, que é este de mandioca, que ele auxilia no crescimento. Depois, pra hidratação, a máscara de hidratação vai ser usada essa da Aquaflora, que ela é uma máscara à base de queratina. E, pra finalizar, eu vou usar antes da escova este daqui, que é da Aneto, ele é um anti-age, que é pra poder escovar o cabelo e usar a chapinha se for preciso, tá bom? Fiquem aí, acompanhem, eu só vou correndo lá lavar o meu cabelo no banho e eu já volto e vocês vão acompanhando passo a passo, ok? Bom meninas, e aí, preparadas? Então, vamos lá. A máscara que eu vou aplicar é essa daqui da Aquaflora, ela é de queratina, eu vou aplicar ela das pontas pra raiz, mexa a mexa, tá? Eu vou colocar aqui meio frasco desse daqui, em um potinho, e vou aplicando. Meio frasco, porque foi o que a vendedora me indicou, tá ok? Pra minha quantidade de cabelo. Eu vou aplicando a máscara e já vou fazendo uma massagem, pra que o produto penetre melhor no cabelo, tá? Então, é sempre das pontas, aí eu trago os produtos até mais próximo da raiz. Bom, eu já vou começar a finalizar. Na embalagem, fala pra deixar alguns minutos. Eu vou deixar a máscara durante 10 minutos. Eu já fiz até bastante massagem, mas durante esses 10 minutos eu posso continuar massageando, ou pegar uma piranha e colocar a touca térmica, prender o cabelo e colocar na touca térmica. Depois, enxaguar após os 10 minutos e eu vou condicionar ele no banho. Então, eu vou retirar e condicionar ele pra poder finalizar o processo e depois usar um sem enxágue, tá? Bom, eu vou lá, agora eu vou deixar o cabelo com o produto. Eu vou deixar ele solto assim, porque eu vou ficar massageando ele, tá? E vocês façam como vocês acharem melhor, mas eu vou ficar massageando pra ver se potencializa mais o resultado. Eu já volto em 10 minutinhos, que eu vou deixar a máscara e aí eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Meninas, voltei! E esse foi o resultado final da hidratação capilar. E aí, gostaram? Eu gostei, achei que deu bastante brilho. Eu vou deixar anotadinho aí todos os produtos que eu usei no passo a passo, tá? Como que foi certinho, pra vocês não esquecerem. E o mais importante, gente, é cuidar dos cabelos, é ter um cuidado diário, porque a gente realmente usa chapinha, secador, tem o detalhe também que a gente tá no verão, tá? Tem aquele sol que queima bastante o cabelo, então realmente quem cuida tem. E é isso que eu quero, cuidar dos meus cabelos pra terem sempre bonitos e saudáveis. Indico os produtos, vou deixar tudo na noturidinha aí, mas não se esqueçam de se vocês curtiram o vídeo, dar um curtir aí e seguir o canal, pro canal crescer e sempre ter novidades pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo! Tchau!